Muito bem, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios, você já está vendo aí no seu televisor, o padre Marcelo Oliveira, parco aqui do município de Alto Garças, para bater um papo com a gente, falar sobre os preparativos da 24ª Festa da Colheita, que é amanhã já, né? E o padre já está até no estilo agro ali, de chapéu e tudo. Boa tarde, padre. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os telespectadores aí da nossa TV. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Padre, como que estamos os preparativos ali? Eu já estou vendo que o senhor já está no clima de colheita, já, né? É, o sol está quente, a gente já estava lá, estou até mais moreninho, né? Puxando mesa, cadeira, as tendas lá, preparando tudo. O pessoal da churrasqueira já está lá preparando também para o churrasco de amanhã, o pessoal da cozinha, tá? Enfim, está quase pronto, está quase pronto. Só os detalhezinhos lá para terminar de acontecer a festa. Bom, e essa festa é uma festa bem tradicional aqui no nosso município e região também, né, padre? Isso, tradicionalíssima aqui no município de Alto Garças, né? E conta com a presença de pessoas de fora do Mato Grosso, né? Agora mesmo, pela manhã, eu já encontrei gente de São Paulo lá. Falei, padre, eu vim aqui para passar uns dias e vou ficar para a festa. Então, o pessoal de Goiás também vem aqui dos municípios mais próximos aqui ao Taraguai, o pessoal aqui dos altos aqui todos também vem participar junto com a gente. E para nós é uma grande alegria receber todo mundo porque isso movimenta a cidade, movimenta tudo aqui, né? Sem dúvida. E esse ano, a festa da colheita, a gente já está vendo aqui, tem como objetivo a reforma, né, da Igreja Matriz. A gente sempre acompanha aqui, o munícipe de Alto Garças acompanha que a Igreja Matriz sempre estava aí com essa cara de reforma e agora vai sair com essa festa, padre. É isso. E assim, o nosso propósito, estão vendo as imagens aí da Igreja, é fazer da Igreja um cartão postal para a cidade de Alto Garças, né? Então, além de ser um local do culto, da fé católica, mas também um cartão postal. De tal maneira que quando nós estivermos chegando na cidade de Alto Garças, vindo de Rondonópolis para cá, a gente já consiga ver de longe a torre da Igreja e saber que tem uma bela construção ali. Bom, padre, e vamos falar de premiações. Esse ano aí, bastante dinheiro de premiação, né? Isso, graças a Deus. Nós podemos, assim, oferecer o valor total de 50 mil reais nas premiações, sendo o primeiro prêmio de 20 mil reais, o segundo e o terceiro de 10, e o quarto e o quinto prêmio de 5 mil reais. Bom, a população está vendo aí na tela, né? Essa daí é uma cartela de chance dupla, né, padre? Isso. São duas modalidades. Exatamente. Tem a dupla chance, que é essa que vocês puderam acompanhar, e nós temos a chance única, né? Qual que é a diferença das duas? É que em cada prêmio, na dupla chance, você vai poder concorrer duas vezes. Vai ter dois quadradinhos lá para você poder marcar. Na chance única, para cada prêmio, é apenas um quadradinho. Bom, então você está vendo aqui, você que está acompanhando aqui a nossa programação, é essa sim, né? A chance dupla, né? Você concorre neste espaço, primeiro espaço superior que você está vendo aí no seu televisor, e no segundo espaço também. Soiane, tem como você descer a imagem aí? É o que a gente consegue ver aqui, o projeto da Igreja Matriz, né? Como que vai ficar aí, bonita mesmo, né, padre? Uma alta torre ali, você está vendo aí no seu televisor. Essa torre aí vai ter mais de 20 metros de altura. Ah, e essa imagem bonita aí também, a imagem de São Sebastião fora a fora aí, o interior também vai passar por reforma. Vai passar por reforma. Bom, padre, quem quiser comprar cartela hoje, a gente sabe como que funciona, como que está as vendas. Olha, nós temos pontos de vendas espalhados no comércio da cidade, mas hoje a nossa Secretaria da Paróquia já está aberta, né? Então, as meninas estão lá atendendo, fazendo as vendas, tanto das cartelas quanto das fechas de churrasco, e hoje e amanhã vai estar aberto, funcionando. Também, se você quiser fazer a compra, vamos dizer assim, pela internet, você pode acessar as nossas redes sociais ali no nosso Instagram, Paróquia São Sebastião AG, arroba Paróquia São Sebastião AG, e lá vai ter o telefone da nossa Secretaria. Você pode mandar um WhatsApp para lá e adquirir a sua cartela. É, porque não precisa estar aqui, né, padre? É um bingo eletrônico, isso que é uma modalidade que facilita. O show de prêmios é eletrônico. Então, se você comprou a sua cartela lá com a gente, vai estar cadastrado no sistema, no computador, se você ganhar, nós vamos entrar em contato e ligar. Inclusive, né, eu estava até esses dias comentando, há dois anos atrás aconteceu isso, um caminhoneiro passando aqui por Alto Garças, viu o comentário da festa, vou lá comprar, estacionou seu caminhão, foi na Secretaria, adquiriu sua cartela, quando estava em São Paulo, né, saiu daqui de manhãzinha, no domingo, de São Paulo à noite, ele recebeu a ligação e tinha ganhado. Ficou muito feliz, graças a Deus. Sem dúvida. E o senhor falou do churrasco, como que está? A gente tem acompanhado ali nas redes sociais, que são fichas limitadas para o churrasco? Isso, são fichas limitadas, né, então eu peço assim, já adquira sua ficha lá na Secretaria da Paróquia, ou com o pessoal que está lá no Salão Paroquial, na preparação, lá já está todo mundo vendendo. Então, a gente, quanto mais antecipadamente a gente adquirir a ficha, é a garantia de que vai conseguir encontrar. Não vai faltar carne, talvez falte ficha, né, carne não vai faltar. E qual que é o valor, padre? O valor de R$ 45,00, só que, vamos dizer assim, nós estamos acostumados, às vezes, a ir em alguma festa e você paga R$ 45,00, a esposa paga R$ 45,00, o filho não. Lá você pode comprar uma ficha de R$ 45,00, vai dar para você, para o esposo, para a esposa, para quatro pessoas tranquilamente comerem carne. E tem as guarnições lá, o arroz, a mandioca, o vinagrete, tudo a R$ 5,00, dá para comprar tranquilamente. E como que será a programação de amanhã, ali da comunidade católica, com essa festa, padre? Isso, eu quero convidar toda a população a estar presente na missa das 8h30 da manhã. Nós teremos esta missa única no domingo, 8h30 da manhã. Após a Santa Missa de 8h30, nós já iremos começar. Então, terminou a missa, por volta de 9h30, nós teremos já no salão música ao vivo, com a dupla lá de Rondonópolis, Orlando Alves e Augusto Viola. Esse Augusto Viola fez parte, muito tempo, da Orquestra Viola Divina, que muito sucesso fez ali na região e teve apresentações em vários locais aqui do nosso estado. Daí, por volta das 11h da manhã, 11h30, provavelmente já sai o churrasco, mas ali por volta de 11h, 10h30, já começa o leilão, vai ter porco assado, leitor assado, o pessoal gosta muito, está delicioso. As bebidas e o show vai acontecendo. O leilão, temos o binguinho das crianças, por volta de 1h30 da tarde, 2h, as fichas foram distribuídas na escola, mas se você criança está assistindo aqui o programa, não pegou a sua ficha, a sua cartelinha do binguinho das crianças, não se preocupe. Amanhã nós vamos distribuir. Procura o padre lá, que o padre vai arrumar uma cartela para você do binguinho das crianças. E esse binguinho das crianças é distribuído de forma gratuita, né? De forma gratuita. Lembrando aqui que a premiação esse ano está muito boa também, são duas bicicletas, um skate, um overboard e mil reais em compras na BiHap, né? A loja de roupas de infantil para crianças e este prêmio aí está fazendo sucesso nas escolas, está fazendo sucesso. Sem dúvida, eu não sou criança não, mas eu gostaria de concorrer a uma bicicleta, que eu estou querendo entrar numa vida fitness, padre, não sei se vai dar certo. Eu também, faz tempo. Bom, padre, eu gostaria que o senhor fizesse o convite, então, mais uma vez, para a população aqui do nosso município estar participando dessa festividade que será amanhã durante todo o dia aqui no nosso município. Isso, então, eu quero mais uma vez fazer o convite para toda a população de Alto Garças, toda a população que está nos acompanhando pela TV, pela internet, todo mundo que está ouvindo, a vir e participar da festa da colheita, que vai ser amanhã, domingo, dia 5 de maio, a partir das 8h, 8h30 da manhã, com a Santa Missa.